Iava Noro, Samajabapie, Hagira Nisgui, Yava Maraika 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 Este é o Senhor, o Senhor dangereu esperança O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor E Jesus é o Senhor, o Senhor é a casa O Senhor, o Senhor é o Senhor Amém. 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 Mãe. Mi cachê. Amém. 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 A Eyes Smack , Amém. Tu amei, tu amei, tu amei Tu amei, tu amei Tu amei, tu amei Tu amei, tu amei Tu amei Your brotheribi Your brother They are home You are home Amém. 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 Amém.